Já sabe quem é né, é o Cleiton Ramos, lança o teu passinho E brotou lá na minha base cheia de manutenção Sussurrou no meu ouvido, disse que eu tinha pressão Calma, calma aí bebê, escolhe a posição E hoje no meu barraco tu vai tomar radiatão Em cima da minha piroca vai dar vários sentadão Em cima da minha piroca vai dar vários sentadão É só pancada com pressão, pancada com pressão De lado de quatro de frente toma pancada no conceitão É só pancada com pressão, pancada com pressão Toma, toma sua gostosa na prefeca, só cadão É só pancada com pressão, pancada com pressão Você puça e mais de mim vai dar vários sentadão É só pancada com pressão, pancada com pressão De lado de quatro de frente toma pancada no conceitão E brotou lá na minha base cheia de manutenção Sussurrou no meu ouvido, disse que eu tinha pressão Sussurrou no meu ouvido, disse que eu tinha pressão Calma, calma aí bebê, escolhe a posição E hoje no meu barraco tu vai tomar radiatão Em cima da minha piroca vai dar vários sentadão Em cima da minha piroca vai dar vários sentadão É só pancada com pressão, pancada com pressão De lado de quatro de frente toma pancada no conceitão É só pancada com pressão, pancada com pressão Toma, toma sua gostosa na prefeca, só cadão É só pancada com pressão, pancada com pressão Você puça e mais de mim vai dar vários sentadão É só pancada com pressão, pancada com pressão De lado de quatro de frente toma pancada no conceitão Canal Brega Exclusivo